E aí Clínica Dentária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, JJ Serviços Médicos, em Imbé, Fone 3627-1150. Muito bom dia amigos do Dimensão News, estamos novamente com vocês, né? Agora, aqui da beira-mar de Tramandaí, uma temperatura agora aqui em Tramandaí, 16 graus, tempo nublado, estava marcando hoje sol, né? Uma temperatura mais elevada, mas mudou o tempo. Tá um pouquinho frio aqui na beira-mar e o tempo fechou, né? O tempo tá fechado pra chuva. Mas muitas pessoas aqui, devido a divulgação de como seria o tempo hoje, muitas pessoas aqui na beira-mar de Tramandaí. Pessoas pescando, pessoas jogando bola, brincando aqui nas pracinhas da beira-mar, né? Mas o tempo está fechado, já choveu um pouquinho, bem pouquinho mais choveu e agora tá trovejando, né? A gente tá vendo aí os trovejão aqui na beira-mar de Tramandaí. Olha só que mar bonito, né? O mar tá bonito, calmo, né? E alguns navios lá atrás, olha lá, olha lá, olha esse navio lá, vamos mostrar pro pessoal. Olha, um, dois, três, quatro, cinco navios hoje aqui descarregando, seis descarregando na beira-mar aqui de Tramandaí. E navio na costa é dinheiro que encosta, né? Dinheiro que encosta, dinheiro que chega aqui para Tramandaí, dinheiro dos royalties, né? Dinheiro dos royalties que chegam aqui para que o município invista em infraestrutura, né? E investimento esse que não está sendo feito, né? Foi construída essa beira-mar aqui e os buracos aqui estão virando atração turística. Olha aí o pessoal olhando os buracos, atração turística. Os buracos da beira-mar aqui estão sendo atrações turísticas para as pessoas que chegam de outro município. Lamentável, né, gente? Lamentável, nós estamos com essa beira-mar assim há muito tempo. Há muito tempo, essa beira-mar cheia de buracos. As pessoas que chegam aqui de outra cidade se deparam com esse fato lamentável. O fato lamentável é esse que é dinheiro público que está sendo jogado fora, né? Dinheiro público que foi investido aqui e que é obra mal feita. Então nós temos esse calçadão aqui, gente, com vários buracos tipo este que nós estamos mostrando agora. Vários buracos aqui na beira-mar de Tramandaí. Dinheiro que está sendo enterrado. Essas pedrinhas portuguesas não é barato, né? Não é barato e elas estão sendo enterradas ali, né? Enterrado. Só que, só que, tudo bem, a obra não deu certo. A obra está sendo mal cuidada, né? É um lugar que devia ter que ir diariamente pessoas limpando, pessoas cuidando e nós não temos. A cada momento chega aqui as pessoas olhando essa barbaridade que tem aí, né? Então esses buracos aqui viraram uma atração turística aqui na cidade de Tramandaí. Já que estão há algum tempo aqui e, além disso, né? A prefeitura não deu bola. Nossos administradores não estão nem aí se cair uma criança aqui, se uma criança que está brincando chegar aqui, né? A cair num buraco desse. Porque há muito tempo nós estamos alertando. Há muito tempo nós estamos alertando esses buracos que estão aqui no calçadão da beira-mar de Tramandaí. E nem areia, nem areia eles colocam. Nenhuma areia para tapar essa vergonha aqui é colocada na beira-mar. Se não tem condições de cuidar uma obra que foi feita tão bonita no início, mas tão feia agora. Se não tem condições de cuidar, então o que não faça? Aí é a época de eleição, eles ficam para todos os cantos aí. Estão em todos os cantos aí. Fazendo coisas porque é ano eleitoral. Capinando? Capinaram? Nunca capinaram. Passaram quatro anos sem capinar a cidade. E é isso que é o mais fator importante. Se não tinham dinheiro antes, como é que tem agora? Então não fizeram porque não quiseram. Tinham condições de fazer o ano todo. Todos os anos. Aí chega o ano da eleição, eles vão lá, aonde eles vão caminhar, eles capinam. Que barbaridade que está acontecendo em Tramandaí. E além de capinar, gente, estamos mostrando para vocês aí, eles deixam amontoado bem próximo à boca de lobo. Que hoje, certamente, está marcando chuva. Se chover, a capina vai toda para a boca de lobo. Eles mesmos enchem a boca de lobo de areia. Eles mesmos estão fazendo o serviço porco. Várias ruas aí, algumas, né? Onde eles vão caminhar, capinado. Né? Eles não têm que... Você pode ver, as ruas que estão sendo capinadas é onde o pessoal aí da prefeitura vai caminhar. E aí, eles não recolhem. Capinão, a capina, igual que foi feita agora, o morador está fazendo há muito tempo. O problema do morador é recolher o material. E a prefeitura vai lá e capina e não recolhe o material. Lamentável isso. Lamentável. Não está certo. E a saber amar nessa situação que está é uma vergonha. Olha quantas pessoas passaram agora por aqui, olhando esse buraco aí. Os buracos, né? Só aqui tem três gigantescos. E de fora a fora tem cone, 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 cone. E fita isolando. O Tramadai virou a cidade dos cones. Se não é cone no buraco, é cone na beira-mar, né? Que coisa nela. Não temos sorte, né? Não temos sorte. E a situação da feitura está tão difícil, tão ruim, que coitado do prefeito que pegar essa administração. Bom dia, Elan. Como é que está? Tudo bem? Bom dia, Rogel. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Mais ou menos uma semana atrás, eu e o Lucas, a gente esteve aqui, fazendo uma matéria, a qual eu entrei dentro desses buracos aí. Entrei dentro do primeiro lá. E esse aqui ainda é maior. Então tem um torno aí de dois metros tranquilos de profundidade. Se alguém cair aí, consegue se machucar de certa forma até bem grave, visto que tem alguns vergalhões ali. E quando a gente teve aqui um senhor, o seu José, esteve conversando com a gente e disse que foi ele que foi até a guarda municipal para pedir então a colocação desses cones e dessas fitas, porque até então não se tinha. Então essas fitas aí que se tem é por conta da guarda municipal e não por conta da prefeitura. E a gente pode ver, observar aí, as pessoas têm que sair por fora do calçadão, né? Eles têm que sair por fora, porque aqui... Aí vocês pensam o seguinte, qual é a imagem que essas pessoas que estão aqui... E a praia está cheia hoje, né? Porque marcou tempo bom, nublou, mas estava bonito o tempo no início e ia ser um tempo bonito hoje, segundo as previsões do tempo aí. E qual é a imagem que essas pessoas, olha lá, que estão caminhando, vão levar da nossa cidade, gente? Qual é a imagem? Do descaso, né? Porque além de ser um feio, além de ser feio para mostrar para quem chega, ainda tem o perigo. Ainda tem o perigo que as crianças, né? Tem de cair num buraco desse. E nada é feito. E aqui nem isolamento tem. Porque não vem me dizer que aquelas fitinhas ali é isolamento, porque não tem mais fita no lugar, já saiu tudo. Mas eles estão preocupados é com a campanha, gente. Eles estão preocupados com a eleição municipal. Eles têm que eleger o prefeito deles. Eles estão preocupados com a eleição. Eles estão lá no bairro onde vai caminhar limpando. Ali, olha ali o perigo que a aula está mostrando para vocês. As pedras estão todas ali, caindo. E tu cuida aí, daqui a pouco tu cai aí. Tem areia aí, mas... O que que nós temos de cartão postal em Tramandaí? É esse calçadão. O que que nós temos de bonito em Tramandaí? É esse mar bonito que nós temos em Tramandaí. Esse mar gigantesco aqui. Né? E agora mais pessoas vão ter que passar por fora aqui porque está interditado aqui. É, olha só. Porque está interditado e as pessoas têm que fazer a volta. Não estão caminhando ali no calçadão. Tem que fazer a volta porque está cheio de buraco. Né? Se não é esse marzão bonito que nós temos aqui em Tramandaí, o que seria da nossa cidade? E já que nós temos um mar, já que nós temos um calçadão, tem que cuidar para as pessoas que aqui chegam. Quem é que chega em Tramandaí e não vem na beira-mar? Qualquer pessoa que chega em Tramandaí quer vir conhecer a beira-mar. E aí, chego aqui e conhece esse lixo que está à nossa beira-mar. Tu mostrou aí as fotos das lixeiras arrebentadas. das praças aí, as lixeiras arrebentadas. Das praças que há pouco tempo foram colocadas aqui sem balanço já. Enferrujadas. Outra coisa, eles colocam aqui equipamentos que não são adequados para a beira-mar. Já colocaram, já trocaram, já gastaram dinheiro, já gastaram dinheiro de novo. E nós temos dinheiro de royalties que é para investir em infraestrutura e que vai para a folha de pagamento. A cada dia que passa mais inchado está a folha de pagamento Tramandaí. É mais FG, é mais ECC, é gratificação, é isso e aquilo, porque é ano de eleição. E ano de eleição, eles abusam. Ano de eleição, eles dão FG. estão aí as provas aí nas redes sociais. Ano de eleição, eles fazem gato e sapato da nossa prefeitura. Lamentável isso, né? Olha o horror que está aí a nossa beira-mar de Tramandaí. Temos que votar agora esse ano de eleição. Gente, vamos votar em quem tem condições, vamos votar em quem realmente consiga fazer algo para o Tramandaí, por Imbé, por Capão, por toda a cidade, por todos os municípios. Vamos ter que votar nas pessoas que tenham capacidade. Eu sempre digo, não adianta votar no meu amigo porque ele toma café comigo. Este não vai me representar bem, tenho certeza. Tem que votar naquelas pessoas que tenham capacidade. tem alguém conosco aí, Alan? Sim, senhor. Já começou a chover, vamos rapidinho. Ireni, Vilmar está nos dando um bom dia, o Adilson disse a capital dos buracos. A capital dos buracos está por conta, mas chegou o momento deles aparecerem nos portões, Rojoel. Eu já disse uma vez, se você tem filho pequeno, aproveita as fraldas usadas. Essa é a hora. O Eliseu Amaral está nos dando um bom dia, o Tiller está nos dando um bom dia de Santa Cruz disse que o tempo está nublado. O Adilson Santos disse que se eu fosse prefeito ou vereador eu teria vergonha e medo ao mesmo tempo de aparecer nos portões só em quatro anos, cambada de sem vergonha. O Adilson disse que se cair aí dentro desses buracos de São João Amaral todos os vereadores e prefeitos vão tapar com areia e ninguém vai dar falta, até porque não vemos ninguém durante quatro anos. O Roberto está nos dando um bom dia, o Jarbas disse na rua que eu moro faz um ano, nunca apareceu ninguém da administração para limpar a rua. O Sérgio disse que os vereadores só estão pelo salário, pior é que é dos impostos que o povo paga. A Vivian disse que admiro muito quem vai votar nos mesmos. Cristiane Galarca está nos dando um bom dia, a Angelita disse bom dia, não é só aí, não é só aí, aqui em Cidreira está as mesmas coisas, as ruas estão todas sujas, na minha rua 11, os moradores que ligaram, os moradores que ligaram, o meu esposo capinou na frente da nossa casa, não aparece ninguém para recolher. O Adilson disse agora aí, agora aí eles não aparecem, agora chegou a época deles virem para as vilas pedirem votos, agora o pobre tem valor. E a Marina Otília está nos dando um bom dia de Novo Hamburgo. É isso aí pessoal, então hoje esta manhã de sábado começou a chover aqui já entramando aí, olha, não era para ter chuva hoje, estava marcando zero, zero chuva e os pinguinhos aqui já começaram a cair. Frio aqui nesta manhã de sábado, frio aqui na nossa beira-mar, mas mesmo assim muitas pessoas aqui, muita gente na nossa beira-mar, né? Pessoas pescando, jogando bola, caminhando, se divertindo na pista de skate, nas pracinhas, né? Que são precárias, novamente precárias e aí também esse calçadão aqui muito feio. Aqui na beira-mar vários navios, né? Descarregando petróleo, dinheiro que entra, royalties, né? Um milhão, um milhão e duzentos por mês e onde é que vai esse dinheiro? Aonde vai o dinheiro? Ninguém sabe onde é que vai esse dinheiro. Deveria ser proibido no caixa único, deveria ser investido em infraestrutura, né? E tem uma lei aí que está para terminar os royalties. Aí, o que é que vai ser, né? O que vai ser de trama daí o dia que nós ficarmos sem o dinheiro dos royalties? Eu venho avisando há muito tempo lá na minha coluna do Dimensão, na página 3, que temos que ter cuidado, né? Porque quando nós perdemos o dinheiro do royalties, a cidade tem que estar organizada, com caixa melhor. Olha, olha o exemplo de Capão da Canoa, olha o exemplo de Xangrilá, Torres, né? Vamos tentar fazer, olhar para frente, não olhar para trás, né? Como essa senhora disse ali agora há pouco tempo, Cidreiro também está assim. Então, temos que pensar que Trama daí tem que ficar que nem Capão da Canoa, né? Ou que nem Torres, que nem Camuriú, né? Nós que já fomos a capital das praias e que as outras cidades se espelhavam e nós, né? e nós aqui de Trama daí. Hoje, infelizmente, nós temos que nos espelhar em outras cidades. Mais alguém aí conosco, Alan? O Adilson Santos disse abraçam Alan e Rojoel. O Paulo Roberto disse bom dia a todos, nossa liberdade sem democrática. E a Dênia disse na rua que eu moro um descaso só. Lá se vai oito anos que não passa limpeza. Quem falou é isso? Dênia. Dênia, de onde é que tu é, Dênia? Vamos dizer pra nós aí qual a rua, qual a rua aí pra nós aí. Enquanto é isso. Isso aí? Pessoal pescando lá, Olha lá, Alan, olha lá. Tá ali atrás de um papaterrinho ali. Olha ali, olha ali. Atrás de um papaterra. Pessoal, nós vamos agora lá. Nós vamos pra Cantina Dona Ana. um filar um... O Alan não vê a hora de chegar lá. A gente tá com fome. Deus aos 10 horas o Alan tá assim que tá com fome. Então nós vamos lá pra curtir e mostrar pra vocês o que é bom aquela comida na Cantina da Dona Ana. Tá? Então fique ligadinho aí que a gente já já mostra pra vocês. Direto aqui da Beira Margem. Travando aí Rojoel Amaral e Alan Júnior para o Dimensão News. Tchau. 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 Tchau.